O projeto Experimentalize nasceu de uma vontade que eu tinha de criar arranjos para as músicas que eu vim escrevendo ao longo dos anos. A música na minha vida sempre foi tímida, pelo menos exteriormente. Eu acho que ela ganhou mais peso na minha vida quando eu estava passando por canis mais pesados de ansiedade. Eu virei para mim mesmo e falei que eu tinha que me agarrar em alguma coisa que me trouxesse espaço. E aí surgiu o SEBAR, que nada mais nada menos é uma extensão do que eu sou, mas talvez com mais habilidade para ir e vir e fazer acontecer.